Pessoal, adivinha onde nós estamos hoje? Nós estamos em Únculos, eu, olha aqui pra vocês verem, olha ao redor, nós estamos em Pula, na Croácia, Pula Arena, e nós vamos mostrar tudo pra vocês. Construído num século I d.C., durante o reinado do imperador Vespasiano, o anfiteatro de Pula é um verdadeiro testemunho da grandiosidade da engenharia romana. Este magnífico monumento podia acomodar até 23 mil espectadores que vinham assistir a combates de gladiadores e outros espetáculos emocionantes. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, um ponto que chama muita atenção é que essa arena foi construída nos anos de 27 a.C. Você pode imaginar quão velha é essa arena, a gente está falando de mais de dois mil anos atrás, tá? E como vocês podem perceber, essa arena, ela possui quatro bases, ou melhor, quatro colunas, né? Que estão completamente conservadas ao dia de hoje. A base de terremoto, apesar de guerras e bombardeio, ela continua sendo bem preservada. E o legal é que ele é um dos seis anfiteatros mais conservados romanos, né? É muito bonito mesmo. Nós vamos descer na parte inferior aqui pra mostrar pra vocês a exibição, tá? Isso é algo? Isso é algo? Isso é algo. Perfeito. Tudo bem, pessoal, vamos ver então aqui ao lado a exibição. Agora, acredito que aqui era uma espécie de um posto, tá vendo? E aqui eles faziam, talvez viravam essas rodas aqui pra poder pegar em água lá. Mas olha que legal pra vocês verem os vasos, os jarros e tudo trabalhado a barro. Olha quanto, quanto material. É um campo de arqueologia mesmo, né? Bem bonito. É um campo de arqueologia mesmo, né? Hoje em dia, pessoal, o anfiteatro é um dos pontos turísticos mais visitados da Croácia e continua sendo um local vibrante. É um lugar onde o passado e o presente eles se encontram de uma maneira única e inesquecível. Então aqui são as lojinhas de souvenir, tá? Se você quiser comprar algum material, algum artigo, eles vendem aqui, ó. Olha, desde camiseta até correntes e tudo mais. Olha as quadras lindas que são. Pessoal, agora nós estamos subindo para uma igreja que fica bem no topo mesmo dessa arena. É bem bonito, porque é bem arborizado e também tem alguns jardins que dá todo encanto. Uma belezinha pra vocês verem, olha. Uma belezinha pra vocês virem. Nós vamos entrar agora nessa igreja chamada San Antony ou Santo Antônio Nós vamos mostrar para vocês É bem bonita mesmo Mas fica bem em frente do Coliseu E olha para vocês verem um mosaico Que fizeram bem na entrada Nessa porta E olha para vocês